Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar, se você quer saber Te esqueci há uma semana atrás E a bela loucura de mudar pra Salvador Esquece meu negócio de calor Fez uma cozinha maior, pra juntar a família ao redor Esquece, já da fora é bem melhor Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já comeu, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganho em alta, nem sinto mais a sua falta PS, hoje eu ganho em alta, nem sinto mais a sua falta E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece meu negócio de calor Fez uma cozinha maior, pra juntar a família ao redor Esquece, já da fora é bem melhor Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganho em alta, nem sinto mais a sua falta PS, hoje eu ganho em alta, nem sinto mais a sua falta PS, hoje eu ganho em alta, nem sinto mais a sua falta Música Música Ei, ei, ei